Música 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 Poxa que bonito Música Música Mas não furou foi não Estourou Música 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 E eu peguei macio Não peguei nem rebatei Não aguentou Não aguentou O receptor de brilho com esse rádio é um sintetizado Não resistiu o cachango Só quebrou a Hellen Só a Hellen, está fazendo o serviço certinho Comprar mais Hellen Já voou mais Olha Estou arrastando as Hellen Aqui, não acontece A gente vai ficar para a Hellen Eles vão ficar para a Hellen E que eles vão ficar para a Hellen E que ele vai ficar para a Hellen E que ele vai ficar para a Hellen Olha o que fica bem maravilhoso, você não sabe como é que é, eu também não sei nada. Olha o líder, vem pra cima. Lança pra mim. Aqui é o Flapp. Quero ver se não arde. Vai voar o pé na longa.